O Dr. Jorge Forbes é psicanalista e médico-psiquiatra, um dos principais defensores da psicanálise lacaniana, foi o primeiro diretor-geral da Escola Brasileira de Psicanálise, presidente do Instituto da Psicanálise Lacaniana e, gentilmente, trouxe para nós três dos seus livros. Jorge Forbes, você quer o que deseja? da editora best-seller. Temos, da palavra ao gesto do analista, campo freudiano no Brasil, de Jorge Zahar, editora, e a invenção do futuro, da nossa amiga, nossa parceira, a editora Manoli. Dr. Forbes, o que é psiquiatria? Um médico-psiquiatra, do que estamos falando? Quando a gente fala médico-psiquiatra, nós estamos nos referindo a uma pessoa que fez o curso de medicina e depois fez uma especialização em psiquiatria. Talvez seja interessante para o nosso amigo telespectador ou internauta saber que medicina é diferente de outros cursos que dividem, já durante o curso, as especialidades. Por exemplo, engenharia. A pessoa pode fazer engenharia civil, quando ela faz engenharia civil, ela não faz engenharia aeronáutica e também não faz engenharia naval. São três cursos diferentes. Medicina, não. Nós podemos encontrar um cardiologista, um pneumologista, um psiquiatra, um ortopedista, todos eles fizeram o mesmo curso. Seis anos de medicina, período integral. E depois desse tempo é que uma pessoa escolhe especialidade, se especializa e passa a ser então médico ortopedista, médico pneumologista ou psiquiatra, que o termo atra já quer dizer médico, que é o médico da cabeça, entre aspas, é o médico que cuida do psiquismo das pessoas. Qual é a diferença do psiquiatra para o psicólogo, para o terapeuta ocupacional e para o psicoterapeuta? Porque as pessoas em casa tendem a confundir tudo e ninguém sabe ao certo quem é quem. Eu vou permitir fazer três diferenças, eu acho, da grande confusão que normalmente as pessoas se perdem, que é entre o médico psiquiatra, entre o psicólogo e o psicanalista. Não digo tanto terapeuta ocupacional como foi a sua pergunta, porque aí já é uma carreira bastante diferente, já não confunde tanto, eu acho, as pessoas. Então vou me restringir a esses três. E por que que fazem confusão? Porque de certa forma os três fazem coisas diferentes sobre o mesmo título, muitas vezes, chamado psicoterapia. O psiquiatra faz psicoterapia, o psicólogo faz psicoterapia e muitas pessoas, chamam psicanálise de psicoterapia. Então isso pode, isso pode, os psicafins, isso pode confundir como você me pergunta. Qual é a diferença então? O psicólogo é alguém que fez um curso de cinco anos, meio período, um curso de psicologia. Normalmente eles se dividem entre psicólogos clínicos, psicólogos do trabalho, psicólogos da educação, onde é uma carreira que veio, é uma carreira nova de certa forma, tem dos meados do século passado, quer dizer, por volta de 1950, por aí, que se cria essa carreira que é uma extração da filosofia. Enfim, e age tentando, tem vários tipos de psicólogo, mas age tentando entender o comportamento das pessoas e também nos animais. Existem, por exemplo, psicólogos experimentais que se dedicam a ratos, se dedicam a formigas, como nós temos um excelente estudo no nosso Jardim Botânico em São Paulo. Enfim, isso é um pouco o domínio da psicologia. O domínio da psicanálise e o domínio da psiquiatria, nós podemos diferenciar da seguinte maneira. O médico, o psiquiatra, é alguém que cuida das alterações psíquicas do ponto de vista da medicina. Do ponto de vista da medicina, o que é? A medicina sempre parte de algum princípio geral, que ela entende que seja saúde, e a partir desse princípio que você diz, isso é o normal, vamos dizer, isso é o que a pessoa deveria, a forma que uma pessoa deveria ser. E ela pode medir qual é a distância que uma pessoa está desse padrão dito normal, como deveria ser. E o psiquiatra, e o psiquiatra é alguém que usa recursos farmacológicos, ou seja, os remédios, ou recursos físicos, no sentido, antigamente se usavam banhos, se usavam choques e coisas assim, hoje em dia existem outros tipos de recursos físicos, que eu não vou detalhar, ou recursos psicoterapêuticos. O que todos eles têm em comum é o que eu estava falando antes, que é uma tentativa de adequar a pessoa a um ponto pré-estabelecido dado como normal. Então, como qualquer médico, porque quando você vai, por exemplo, você está com uma dor no braço, diz, será que eu quebrei? O médico sabe qual é a norma do não quebrado, e diz, olha, aqui eu estou vendo, nesse osso que deveria estar um contínuo branco, tem uma fissura. Então você quebrou, tem um padrão e tem uma alteração. Agora, o psicanalista já é distinto disso. Em que sentido? O psicanalista, ele sempre compromete a pessoa no seu sofrimento. Enquanto a medicina quase irresponsabiliza, porque diz isso que você tem uma doença, e não vamos tratar da doença, o psicanalista sempre, o psicanalista parte de um princípio diferente da ética médica, são duas posturas diversas de ver o ser humano, e o psicanalista sempre parte do princípio da responsabilização da pessoa no seu sofrimento. Não do seu sofrimento, mas no seu sofrimento. Ou seja, a pessoa só pode mudar alguma coisa se ela se der conta da participação dela naquela coisa que ela se queixa. E aí, o senhor funciona, quer dizer, para quem trabalha com isso, o profissional funciona como um norte, ou não? Não. O psiquiatra funciona como um norte, porque ele conhece o norte. O psicanalista, então ele vai na frente. O psicanalista... Quer dizer, ele vai direcionando a pessoa para onde ele quer chegar. O psicanalista anda um passo atrás da pessoa. É um pouco... Imagina você andar na calçada, tendo uma pessoa andando um passo atrás. Ela não está te direcionando, mas ela não deixa você parar de andar. Porque você tem medo que ela caia ou tropece, alguma coisa assim. Sabe aquela música do Francis Heimer e do Chico? Eu acho que tem uma música que eles estão no telefone e dizem que tem que desligar que tem um japonês atrás de mim. Estou aqui, tem um japonês atrás de mim. O psicanalista, de certa forma, é alguém que... É alguém profundamente insatisfeito que quer saber de você. E quando você já está cansado de saber de você mesmo, ele ainda está te perguntando, então, e aí, e como, né? Quer dizer, ele não deixa... Um analista é alguém que não deixa você desistir de você mesmo. Quer dizer, e ele é uma pessoa... Para quem é analisado, é uma pessoa chata. Porque ele não se posiciona. E quem vai fazer análise, geralmente, vai contar o seu problema para um desconhecido, digamos assim, em busca de uma ajuda ou de uma resposta. Resposta essa que não é dada pelo profissional. É dada pelo próprio paciente. Ou será que eu penso mal? Não, você pensa bem. Mas só que eu acho que isso é uma enorme vantagem na vida. Vou te dizer por quê. Normalmente, quando a gente conta alguma coisa a respeito da gente, tem sempre alguém que diz eu também. Seja nas coisas mais banais da vida. Às vezes você diz assim, Puxa, eu estou tão chateado. Aqui em São Paulo, então, é fácil de acontecer isso. Eu estou tão chateado, eu fui assaltado ontem. Você fala isso num grupo de pessoas. Eu também, eu também, eu também. Foi ontem. Como é que foi o seu? Foi com arma? Foi sem arma? Foi na rua? Foi na esquina? Foi no carro? Foi na calçada? Então, tem sempre eu também. Aí se você diz assim, Puxa, eu estou feliz porque eu estou chegando de uma viagem que foi o máximo, eu também. Ou então, você diz, Olha, eu estou triste porque eu perdi um parente próximo, eu também. Enfim, tudo na vida, amizades, normalmente, faz... Ou eu também faz parte. É um tipo de laço social. Não estou dizendo que não seja importante. É um tipo de laço social. Mas só que rouba, de certa forma, sempre a sua singularidade. Porque o seu assalto foi o seu assalto. A sua viagem foi a sua viagem. O seu livro foi o seu livro. Então, de repente, é importante você ter alguém para o qual você diga, Olha, eu estou muito contente porque eu fiz tal coisa, e que não diga eu também. E alguém que diga, Ah, é? Por que isso te deixou contente? De que maneira isso te deixou contente? Que faça com que as suas experiências de vida ganhem mais sentido do que elas já têm para você. A psicanálise amplifica a sua potencialidade da vida. Quer dizer, valoriza a sua própria conquista. Muito. Muito. E principalmente porque ela responsabiliza você na sua dor, mas também nas suas conquistas. E vou te dizer uma coisa sobre isso. Muitas pessoas sofrem, não só das dores, sofrem das conquistas. As pessoas têm muito medo das coisas que elas conquistam. Por que, Dr. Fórmios? Obrigado. 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 Obrigado.